Bem, eu estou agora aqui no Templo Budista, Shenzhen, na cidade de Foz do Iguaçu, nas proximidades aqui da Argentina com o Paraguai, para falar um pouquinho do Budismo. Bem, historicamente a origem do Budismo remonta ao século VI a.C., lá na Índia, com o príncipe Siddhartha Gautama, conhecido como Buda ou o Iluminado. O conceito de Deus nas doutrinas budistas, a ideia de um Deus transcendental e criador, como nos teísmos ocidentais, não faz parte da cosmovisão budista. Uns defendem, inclusive, a tese de que o Budismo é uma religião sem Deus, portanto ateísta. Outros defendem a tese de um panteísmo, que seria basicamente uma religião onde Deus é tudo e tudo é Deus, onde Deus se manifesta não somente nos seres, mas em todas as outras coisas da criação. O texto sagrado é o Triptakan, que significa sexto triplo ou os três sextos da sabedoria, que basicamente é uma espécie de biografia, bem a grosso modo, do Buda e dos seus sermões. E as estimativas hoje com relação às religiões comparadas dizem que o número de budistas espalhados pelo mundo giram em torno de 350 a 500 milhões de adeptos. Se comparado ao cristianismo, que é 2,3 bilhões e o islamismo 1,6 bilhões, os budistas têm um número bem menor, mas devem estar por volta da quarta ou quinta colocação em número de fiéis das religiões espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil, propriamente dito, os budistas giram em torno de 250 mil. Bom, a coluna dorsal do budismo nada mais é do que o nirvana, um termo de origem sânscrito que é como se fosse o grande objetivo, que basicamente se resume na extinção definitiva do sofrimento humano por meio do autoconhecimento ou de uma consciência individual. E com isso você faria a supressão dos desejos e do autocontrole. O nirvana indica basicamente um estado de graça, um estado de plenitude, uma espécie de paz interior. Comparado às filosofias ocidentais, por exemplo, dos céticos, dos epicuristas e também dos estoicos, seria uma espécie de ataraxia, ou paz plena da alma. Em linhas gerais, o budismo é isso. Obrigado. Obrigado.